Eu sou tão idiota. Não. Por favor, eu quero ir. É... Nossa. O madeira está esfolando a sua pele. Vamos lá. Sabe... Se alguém me disse há 10 anos... Que um dia eu teria 12 centímetros de altura... Estaria divorciado. Ajudando uma dissidente vietnamita famosa... A arrumar um pé novo... Enquanto navegava por um fjord na Noruega... Conversando sobre o fim do mundo com Jorgen Björsen... Eu chamaria essa pessoa de louca. Desculpe. 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 Eu pensei que... Eu sou tão idiota. Não. Por favor... Eu quero ir. Bom dia. Bom dia. Que barulho é esse? Um comprimento. Eu quero ir. Em parada. Qu pasando na cá. Um adulto... Vamos lá, doctor! Legenda Adriana Zanotto